Fala povo, bom? Botando aqui meu colete da Alpine Star, que hoje vou fazer o meu maior treino de descida da vida. Hoje eu vou levar vocês para o treino de descida mais difícil que eu já fiz. Muita gente tem birra das mountain bikes elétricas, a maioria delas nunca testou uma, diga-se de passagem. Mas ignorando isso, eu sempre fui um defensor, pois eu vejo muitas possibilidades de treino com essa bike, principalmente no Brasil, onde não temos bike parks com meios de elevação, ou lifts. Bom, então eu resolvi fazer um treino que só seria possível de ser realizado com uma bike elétrica. Por quê? O treino consistia em fazer a descida das abelhas 10 vezes. Para isso, logicamente, eu precisaria subir a subida das abelhas 10 vezes. Vai ter algum ciclista profissional de teclado aí que vai falar, ah, mas dava para fazer com bike normal. Sim, dá para fazer. Mas o objetivo desse treino era focar na técnica. Chegando aqui nas abelhas, eu resolvi vir de capacete full face, joelheira, colete e tudo, porque eu nunca fiz tantas descidas assim. Então, eu não sei como é que vai estar os meus reflexos e a minha capacidade de reagir aos obstáculos depois de tantas descidas. A ideia da bike elétrica é justamente aliviar o esforço na subida para que eu possa ter a técnica certa na descida. O treino hoje é focar a técnica da descida, o flow na descida, enfim, e não gastar tanta energia na subida. E fazer várias repetições na descida, que não seria possível fazer com essa qualidade tantas descidas se não fosse por conta da bike elétrica. Então, vamos lá, chegando aqui nas abelhas, vamos começar a primeira de 10. A descida das abelhas, depois de reformada pelo Com Trilhas, ficou espetacular. Ela tem um primeiro trecho com rollers, berms, rock gardens, etc. E um segundo trecho que faz parte do loop que eu farei 10 vezes. Nesse loop, temos mais berms, mais saltos, rock gardens, o dropão, mais berms, mais rock gardens e muito cascalho solto. Enfim, é uma descida exaustiva e bem completa. A subida não fica muito atrás. O começo, na parte da mata fechada, não é tão difícil. Mas o final tem um zigue-zague cabuloso, que até com a bike elétrica é brabo. Eu fiz um combinado comigo mesmo, que eu faria o dropão só nas primeiras 5 descidas, pois continuar descendo ele depois de estar mais cansado ia começar a ficar perigoso. Então, eu resolvi fazer ele só nas 5 primeiras. Então, eu resolvi fazer ele só nas primeiras. Para quem acha que não cansa, cansa. A descida cansa muito. Além da tensão, adrenalina, etc. É muita coisa. Eu até na última descida dei uma errada no drop. Ele não cai nem nada, mas dei uma errada. E aí eu decidi agora que eu vou passar mais uma vez só no drop, até para tirar a zica, que é importante. E aí todas as outras eu vou descer pelo drop mesmo, que é a outra linha lateral ali. Porque você vai ficando cansado e você não consegue mais fazer as coisas direito e vai ficando perigoso. Então, evitar fazer o drop nas próximas. Fazer só mais uma para tirar a zica. E é isso. Mas metadinha já foi com o meu negócio aqui. E vamos embora. Vamos lá. Sexta descida. O cansaço já começa a bater. As corvinhas dos vermes. Vamos lá. Pijame. Relaxar o corpo. Para passar pelo drop a última vez. E passar pelo drop a última vez para tirar a zica. E mais devagar nesta vez. Então, pronto. Zica tirada. O importante é fazer isso para, com segurança, vem mais com calma. Mas tira para não ficar aquela agonia da próxima vez que vier. Fazendo aqui mais uma subida. Essa é a sexta subida. Fiz a sexta descida. Sexta subida. É engraçado que é o cansaço que vai batendo. Como eu estou com a bike elétrica. E a bike elétrica eu estou tentando manter aqui um Z3 na subida. Para não fazer esforço. Estou subindo com ela no modo. É o segundo modo aqui. Tem o primeiro que são, acho que, 60 watts de ajuda. O do meio, 120 watts. E o turbo, que é 240 watts. Então, estou subindo com o de 120 de auxílio. Então, estou tentando manter o batimento perto do Z3. Mas, então, assim, o cansaço físico não está pegando. Mas, você começa a sentir um cansaço muscular mesmo. Porque, querendo ou não, a descida, ela chacoalha muito o corpo. Você toma muita pancada. Então, você vai ficando cansado. Como se eu estivesse malhando, digamos assim. Então, mas, está legal. Está legal o treino, interessante ver essa sequência. Você vai mudando o caminho da descida. É bem legal. Eu tenho certeza que, assim, próxima vez que eu vier aqui para descer uma vez. Você está com toda uma percepção diferente da descida. Então, bem legal. Bem legal mesmo. Vamos embora. Segue em vez de fazer o drop. Segue em vez de fazer o drop. Lanchinho. Só falta uma descida e duas subidas. Vou subir agora. Descer mais uma. Vai acabar as descidas. Mais uma subida. treininho puxado, viu puxado 24 km com 960 quase mil metros de grande elevação tá aí a bichinha possibilitando que eu possa focar na descida, porque se eu tivesse subindo isso tudo na perna pelo jeito que eu tô aqui eu não ia estar, ia ter feito 5 e ir embora pra casa mas tá massa, tá valendo a pena bora vamos lá galera última descida número 10 tentar fazê-la rápido mas com segurança vamos lá primeiro berm segundo berm terceiro berm jump jump rock garden relaxando os braços pra passar uma boa ó, contorna tudo jump berm jumpzinho engasguei com amendoim berm no rock garden rock garden passou berm no final rock garden sprita cascário solto rock garden bora e pulo com o berm aqui no final vamos lá e sai da garganta amendoim topo garden berm rock garden berm de novo outro berm aqui é o off-game é chato e a tosse ver bora mais um off-game segura pneu mais uma curva de verme segura vamos nessa finalzinho aqui vai entrar as curvas ali no final esses pumps joga rock garden com o entanto final os berms sobe marcha sprita ai minduim velho agora um pouquinho cansado bora acabando baixo o corpo pra passar nas raízes curva bora acabando ai puta que pariu ai galera terminadas as 10 descidas o amendoim segue aqui na garganta mas bom demais já botei a bicicleta no modo turbo aqui eu sei que a bateria não vai acabar porque ainda tem da bateria extra ainda tem 60% dela e ainda tem 50% da bateria da bike então tem muita bateria como ela tem um motor um pouco mais fraco ela ela gasta um pouco menos de bateria também além da bateria ser mais leve então subindo e a gente conversa objetivos concluídos o treino foi fantástico o dia seguinte parecia que eu tinha apanhado e a repetição da descida sem estar cansado da subida foi bem legal pra melhorar as técnicas o cansaço realmente era só da descida foram mais de 3 horas de treino duro pra boneco mas valeu a pena espero que tenham gostado se inscrevam no canal dá o like e a gente se fala depois valeu e a gente se inscreva no canal ama fan alimentação e notificações em seguida o que você acha e não não vai porque o que você acha o que você acha quando você acha Obrigado.